Entrevista com o atacante Juan Ramírez. Juan, uma pergunta de Manoel Petitinha da Rádio Transamérica. Você já tem previsão para a sua estreia? E quais são as suas principais características? Bom, primeiro que tudo, contento de chegar ao clube, com muita expectativa de o que será o meu primeiro partido, poder chegar, aportar-lhe ao clube, ao equipe, o que necessita o professor e tudo. Minhas características são o passe, filtrar-lhe aos delanteros, aos extremos, muito passe-gol e muita pegada fora do área. Simval Anjos, da Rádio Continental, pergunta Você chega ao clube que vive uma campanha irregular no brasileiro. O que esperar daqui pra frente? Bom, esperamos poder aportar meu granito de arena, com meu bom futebol, esperar o professor que requer, que quer de mim, e dentro da cancha, demonstrar e poder ajudar ao equipe a conseguir grandes coisas, a escalar na tabla, estar arriba, e no Sudamericana, ojalá podamos chegar à final e campeonar. que eu acho que é muito importante para o clube, para a instituição, poder ficar campeões do Sudamericano. Eu acho que é um alimento que se tem. É Désio Góes, da Rádio Cruzeiro. Você já tem condições de suportar os 90 minutos? Bom, não, ainda não. Estamos acondicionando-nos, trabalhando na parte física. Acho que foram 12, 15 dias muito complicados, porque era estar encerrado por o tema do Covid. Mas, bom, estamos acondicionando-nos, dando ao 100% em cada treino, para poder estar ao 100% na parte física, porque a parte futbolística, acho que é um pouco mais rápido recuperar. Jefferson Jesus, do Porto A Tarde. Quais foram as suas primeiras impressões do clube? E o que esperar de sua passagem com a camisa do Bahia? Bom, a verdade, muito surpreendido por tudo o que tem o clube. A infraestrutura, o CT, muito bonito, muitas coisas de equipe muito grande. A verdade, muito surpreendido, e espero aproveitar tudo isso ao 100% para colocar a disposição do clube. Espero poder conseguir muitas coisas bonitas com o clube, poder conseguir títulos e poder aportá-lo bastante. Paulo Henrique Reis, da Rádio Simões Filho, e 93FM. Fale um pouco da sua passagem pela equipe do Bucaramanga e pela seleção Sub-23 da Colômbia. Bom, o passo por Bucaramanga foi algo complicado por o tema da pandemia. Foi algo muito complicado este ano. Creo que para todos foi complicado em todos os temas. tive nada mais 15, 20 minutos, um partido, de aí não joguí mais. Pasou carta de terminação do contrato ao clube porque tinha uma oferta de Europa e o clube não quiso aceitar, não quiso arreglar. voltou a nacional, estava treinando, e agora já se presenta esta linda oportunidade no clube de Bahia. Esperamos afrontar-la da melhor maneira. O tema com a seleção colômbia, estive todo o processo, todo o ano passado, por um tema de uma pequena leção, não pude assistir ao Prolímpico, onde uma semana antes de começar o torneio não pude assistir, mas com muita ilusão de que agora as coisas vêm aqui, no clube de Bahia, e poder estar aí e poder aspirar a seleções maiores. Marcelo Muniz, do Galáxicos Online, qual a sua sensação de atuar no futebol brasileiro e se você já conhecia o Bahia? que tem o Brasil no jogo, no futebol, são muito craques, e de uma, sem pensar, eu disse que sim. Bahia, conhecia, conhecia um pouco, veia que estava aí peleando, o Sul-Americano, estava aí, no torneio, aí sempre, e agora, muito feliz de ter chegado ao Brasil e esperamos poder o demonstrar dentro da cancha. E a última pergunta, Alfredo Noanonha e Santiago Oliveira, do Ifo Bahia, como surgiu o apelido El Índio? É algo de infância ou surgiu quando já jogava? Bueno, o sobrenome de Índio é por parte de meu abuelo. Meu abuelo, de herência, toda a vida, a ele, disseram assim, e já por descendência, a meus familiares, meu tio, minha pessoa, que amamos com Índio e me gusta, me gusta, porque cada que me dicen Índio me recuerda a meu abuelo, que é meu padre, foi o que me criou, meu pai não tenho, mas ele é meu pai, então, é muito lindo, me gusta, me gusta o sobrenome. e aí, e aí, e aí, O que é isso?